Bota a prateleira, porque é o seguinte. Qual o maior ídolo de um clube brasileiro no século? Eita! Por isso que eles perguntaram lá. Lembrando. Mais cedo. Não, é quem joga mais. Ídolo, perfeito. É ídolo. E é difícil a gente até... Eu acho difícil falar sobre a idolatria de outro clube, que não do meu. Mas acho que a gente consegue ter um pouco de noção, né? Vendo a história e tal. Já pedi também. O Cássio, Rogério Senne, Dudu, D'Alessandro, Gabigol, Neymar, Fábio, Fred, Jefferson, Jeromel, Nicão, Hulk, Magrão, Juninho, Pernambucano. É. Cara, eu posso abrir aqui? Deve. Pode. Vou fazer aqui uma sugestão, porque eu tenho até, ouvindo e conversando com torcedores do Furacão e tal. Eu tenho dúvidas em relação ao Nicão, o Thiago Heleno. Tem uma galera aí. O Thiago Heleno, acho que não, hein? O Thiago Heleno, muita coisa, velho. É, né? É muito ídolo. Eu acho mais o Thiago Heleno do que o Nicão. Não, 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 não. Ele é muito ídolo, muito ídolo. Eu fui fazer um jogo no passado lá. O outro é o Nicão. Inclusive, eu fiz o jogo logo após a eliminação na Libertadores, que ele erra o pênalti. Cara, ele entrou em campo, a pessoa fica gritando o nome dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu vou de Nicão, acho que, inclusive, ele sai, volta, acho que tem gente na frente, por exemplo, o Thiago Heleno, mas... Posso dar uma sugestão agora? Pode. Todos os outros lá em primeiro. Que isso? Nós vamos cair numa briga aqui, que nós vamos tomar porrada de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Eu quero só dizer o critério que eu vou usar. Pô, eu não sei o que fazer. O que eu acredito que a torcida do clube considera como ídolo. Então, eu vou ter a pretensão de pensar, né, porque senão você quer melhor. E é dificílimo, evidente, né? Não, mas eu acho que a questão também do maior ídolo, pode ser também o momento que o clube vivia, o que entregou, onde está hoje na história do clube, o que representa, teve arranhão, não teve arranhão, o quanto ele é bandeira do clube e tal, acho que tem N questões aí. Por exemplo, uma sugestão que eu vou dar aí, eu acho que o cara é ídolo, mas eu acho que tem uma geração mais marcante antes que pode brigar aí o Hulk. O Hulk tem a galera de 2013 que vai brigar, entendeu? O Ronaldinho, o Jô, essa galera, o Tardelli, essa galera toda briga. Vitor? Inclusive, olhando para os técnicos, assim, você tem que olhar para o São Vitor. Então, mas em título, o que o Hulk já tem de título no Galvão? Tem brasileiro. Tem os mineiros, o Copa do Brasil e os mineiros. Copa do Brasil, mas essa galera deu algo que o clube nunca tinha ganhado. E de uma campanha fabulosa. Que eu acho que o Hulk ainda pode dar esse ano. E outra, o Ronaldinho chega muito grande ali, né? É o Ronaldinho, né? O Hulk no futebol brasileiro, ele volta e muita gente duvidava, não acompanhava, o que eu acho que é uma ignorância, mas muita gente não... O Hever. Hever. O Hever tem uma história muito legal, que nós devemos escrever a respeito. Eu sei que eu sou suspeito aqui. O goleiro, né? O Vitor, o Vitor, que para mim particularmente é um bom goleiro, ponto. Bom goleiro, ponto. Muito bom goleiro. Ele se transformou numa muralha nos pênaltis no Atlético Mineiro. Não, jamais. No Atlético Mineiro foi muito importante. O Vitor foi eleito dois ou três anos. O Vitor foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão. O Brasil, o Copa do Mundo. Eu vou de... Por isso, o Hulk, é um momento espetacular que o Hulk faz, o que se identifica, é muito legal. Eu fico muito feliz que... Porra, aqui a gente vai sair na porradaria. Desses nomes aí, tem dois que eu escrevi, o outro vou escrever, ou talvez eu escreva. Magrão? Você vai falar do Magrão agora? Não, nós vamos escrever mais as biografias. Puta. Vamos lá? Magrão aí? Vamos lá, vai quem agora, Marvete? Eu coloco o Magrão. O Magrão é muito gigante e tal, mas é muita coisa, né? É Magrão. É Magrão? É, Magrão é fantástico. Tá, então o Magrão. Faltam dois ainda nessa lista de baixo. E Chubalho que teria goleiros. Eu sei que a ordem não, talvez não diga muita coisa. O Magrão é um ídolo muito grande no século, o Diego Souza foi muito importante, mas eu acho que em termos da relevância dentro do clube, como bandeira do clube, eu acho que o Magrão representa mais o esporte no século do que o Geromel representa o Grêmio no século. Até porque essa chegada do Luiz Soares no ano passado complicou o batalhão, vai mais em... Jamais. O termo no zero é complicado, mas o que ele ganhou no Grêmio? Nada. Geromel? Não, o Suárez. Pelo amor de Geromel ganhou só no Grêmio Mundial. Copa do Brasil, Libertadores. Brasileiro. A dúvida que vocês ficaram era Geromel e Lua, no Cana, mas se a galera não. Não, o Geromel... Lua, Lua dispensado. A minha filha tem a foto com o Geromel, mas não é Grêmio, mas eu adoro o Geromel. Mas eu acho que o Geromel vai entrar nessa parte da Lua muito mais gente. O que nós estamos falando é o Lua dispensado agora do Vitória. Isso, isso. Ele jogou muito no Grêmio. Jogou muito. Impressionante. Porque assim, eu acho que de forma unânime, o Magrão, ele era o jogador preferido do esporte. Eu não sei se o Geromel está sempre como o jogador preferido do gremista. Acho que vai ter gente que preferiu o Luan, vai ter gente que gostava muito do Cana, vai ter gente que ainda prefere o Renato. Vai ter gente do ano passado que se encantou muito pelo Suárez. Mas o Renato, nós estamos falando de jogador, né? É, dos goleiros lá, ele não vai brigar, né? Não, o Marcelo Groi... O Groi eu acho que é bem maravilhoso. Mas não é... O Cruzeiro tentou o Groi também agora. É. Esse eu também aceitava de volta. Os Santos também tentou. Tá, vocês querem voto? Vocês compram o Geromel do Formiga? Eu acho, né? Você tá comparando com os outros ali, embaçado. Todos os meus votos eu tudo discordo, cara. Parece que eu voto pra deputação. Esse aqui é muito difícil, cara. O último ali, tá sozinho. Jorninho Pernambucano. Jorninho. E aí, vocês compram o Geromel ou não compram? Ah, ali eu compraria mesmo, porque inclusive a era da base é Parmeta. Galerinha... É, não adianta muito. Que vocês ficarem aí nessa. Não, o Geromel, vai. Tudo bem. O meu microfone avisaram que tá com problema. Tem tudo que eu falo. Tem um que eu acho que pode entrar aí. O Formiga vai fazer a prateleira inteira. Vocês vão ficar aí nessa. É, porque vocês não tão chamando eu chamar. Tem um aí que eu... Põe o D'Alessandro aí, põe o Dudu. Vai pra tudo mesmo. Talvez seja o que eu mais pessoalmente gosto aí, mas eu acho que ele divide com muita gente, tanto que ficou uma dúvida danada aí se era ele ou o Felipe, que eu acho que é o Juninho Pernambucano. Olhando para século, né? Ah, mas eu vou te falar. O Felipe no século talvez tenha sido... Tem até música pro cara, velho. Mas a música é de 98. Tem até música pro cara. E de todos os que voltaram. Como é que você vai dissociar uma coisa da outra? Ah, não é. Porque tem no século o lugar, hein? Quando o Juninho volta, ele volta pra receber um salário mínimo, né, cara? Ainda tem isso. Ah, vou jogar e pai pro Felipe. É que o Vasco tem um século muito enrolado, né? Tem. No século eu tenho dúvidas. O Felipe volta aí, é muito grande, cara. O Otávio Neto foi consultado aqui pro Juninho não ser o representante. Só que tem uma questão. O Felipe jogou no Flamengo, o Juninho não, né? Não, não. O Juninho é Juninho. Não, não. Pra mim não se discute. O Juninho e o Felipe não tem discussão. Mas eu conheço muito o Vasco ainda que tem o Felipe como grande. Não, e normal. Inclusive eu sou ex-chefe. O Felipe jogou bola maravilhosa mesmo. Mas o Juninho, cara, inclusive pela volta dele, cara, volta. Ele jogou, ele pagou pra jogar. É duro botar. Quantos ainda tem mais dois? Mais um aí, né? Esse é o último dessa lista. Eu acho que tem por uma questão de... Juninho? Então tá, entrou o Juninho. Eu tenho um voto aqui. Agora o Flamengo vai ficar quieto. Não, eu ia propor uma dúvida entre Juninho e Jefferson por vida pregressa com o Juninho. Quando volta, a questão do retorno... É Jefferson aí, não é Juninho. A questão do retorno é muito grande pra uma idolatria. Entendeu? É Jefferson aí, não é Juninho. O Jefferson é uma construção lá e eu conheço muito o Botafoguentes. Naquele período tem no Louco Abreu a grande referência e não o Jefferson. Não tô discutindo se está certo ou errado, não. Eu conheço um Botafoguentes que tem até tatuagem do Jefferson. Eu acho que o Jefferson permanecer na ruim faz o Jefferson ser muito grande. E o Juninho voltar por um salário mínimo. Voltar numa péssima também. Com o Vasco não vendo aquelas coisas também. Eu sou o Juninho. Eu acho uma boa briga aí. Eu sou o Juninho agora pro Jefferson. Eu vou de Jefferson. Mas a prateleira são quantas pessoas? Então, família, falta um só. Decide aí, o Juninho ou o Jefferson. O Jefferson ou o Juninho. Já que você abriu a briga agora. Eu sou o Juninho. Cara, eu acho que quando o cara voltar grande, isso pesa pra mim, entendeu? Porque ele reforça uma parada, né? Eu vou ficar com o Jefferson. Então, Jefferson aí e o Juninho abre a terceira prateleira. Tá tudo em parte ultra técnico aí. Tá, bota o Juninho já pra abrir essa nossa terceira prateleira. Quantos cidadãos tem que ter aqui na terceira prateleira? Cinco também. Cinco! 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 Bota já o Juninho aí. Cinco! Agora são quatro. Aí, vamos lá. Ah, já sei o meu critério. Fred, Fábio, Dudu, D'Alessandro, Gabigol, Cássio e Rogério. Nossa senhora. E aí? Eu vou usar o critério que é o seguinte, gente, pro meu voto vai ter um peso dois e aqui não é, evidentemente vai ser um elogio só pra você usar o meu critério. Pra esses todos aqui a gente só tem elogios, inclusive. Evidentemente, né? Mas assim, eu vou usar o meu critério que é o seguinte, eu vou, no meu voto, dar um ponto maior pra o cara que é, se não indiscutível, é um cara que pode ser tanto o ídolo do século XXI quanto da história do clube. Então, pra mim, eu vou subir todo mundo que é o que eu acho que é o maior ídolo do clube, tá? É isso que eu quero dizer. Então, essa pra tirério não pode ter ninguém. Dito isso, Neymar. Não. Dito isso, Neymar. Todos os argumentos do Mauro, que o Neymar tá longe de ser o maior ídolo da história do Santos. Dá até bem, né, Vulto? Ué. O que é zero demérito? Ué, mas é, ué. É, não, é eu do outro planeta. Então é Neymar. Então o Neymar entra aí. Não. E que volte. Eu só queria falar, eu queria ressaltar. Eu quero que ele volte ainda. Não, tá bom. Eu coloco o Neymar agora. O Ricardinho, agora, você vê quem ele bota. Neymar. Neymar? Neymar. É, você compra, Mauro Beto? Ah, vê os outros aí, Mauro. Tu vai ter que comprar. Não tem o que fazer. Mas cara, o... Até porque o Neymar já saiu, né? Mas qual é o nosso conceito de ídolo aqui? É o que arrasta a gente pra ir ver o jogo? É tudo. É o que muda a história de um curso de clube ali. Neymar é gigante, cara. Sim. É difícil, velho. Porque, assim... Tempo de clube. Cara, o Fred... O Fred, o Fred eu adoro. Eu gosto do Fred do América Mineiro. Eu, na época, cornetava pra caramba. O Palmeiras, em 2013, aquela draga desgraçada. Pode ter o Wagner Love, mas o moleque é tão bom. Pra mim, melhora o Fred. Na América Mineiro, eu sou muito fã do Fred. Tem relação muito legal. Mas há um cara atropelando. Não o Fred, inclusive o próprio Fred acha que é o Cano. Não tô dizendo o que é. Mas, assim, o pouco tempo do Cano, a história inusitada, o Cano tem meio um negócio impressionante. Mas como idolatria, né, brigando? Não tô dizendo que é pra botar o Cano no lugar do Fred. Mas é nessa coisa do comparativo. Mas o Fred briga pra ser o maior ídolo da história do... Ele é uma camisa nobre. Você, Thay, não tá nessa aí. Mas o Cano também é impressionante. Você acha que o Dudu é o maior ídolo da história do Palmeiras? Não. É o ídolo de... Se não for, tá muito próximo de você. Segundo o Paulo Nunes, é e tá errado. Ó, vamos fazer o seguinte. Dudu vai chorar maravilhoso. E esse bocozão que você fala? Vai trumando em cima. Vamos deixar a Thay aí. Vamos embora, que a produção fechou pra gente. Ferrou mesmo. A produção arrebentou com a gente. Ferrou mesmo. Deixa ela sozinha aí. A produção faz a prateleira e volta depois. Aí eu vou trocar toda essa prateleira. Pô! Você trocaria mesmo? Tá. Claro, Jaromel lá em cima, pô. Bota, meu coração. Então, cara... Gente, tem que ser Neymar aí. Eu pensei no nome. O cara simplesmente quem mais jogou pelo clube pegou a fase brava, que é o próprio Fábio, né, cara? Então, mas... Eu acho o Raul... Eu faço sempre a distinção até 92 goleiras. Eu iria de Fábio, Fred e depois o Ney. Fred antes do Ney? Acho que sim. Eu, pô, o meu aí é Neymar. Vai entrar nessa prateleira aí. Não vai mudar muito não, gente. Por novo, eu vou com a... Cara, eu tenho sérias dúvidas, viu? O cara, enfim, criou tendência e mudou. Mas eu vou com a Tainá. Mas ele vai entrar aí. Fábio, Fred e Neymar. Eles vão acabar entrando aí. Na sua lista? Não sei se na ordem. Eu acho que o Fred é... Você quer o Ney pra cima. Eu acho não. O Fred é mais ídolo no Fluminense que o Dudu é no Palmeiras. Hã? O Fred é mais ídolo no Fluminense do que o Dudu. Ah, fulginho. O Dudu é o maior ídolo da história do Palmeiras? Talvez seja o segundo. No século XXI é. Não, eu tô perguntando da história do Palmeiras. Não, o segundo não. O Fred é o maior da história do Fluminense, pô. Ah, não sei. O Fred pode ser também. Eu acho que o Fred é mais ídolo... Não é o melhor jogador do clube que teve o Rivelino, mas o Fred é muito ídolo. Ninguém tá discutindo qualidade de jogador aqui, hein? Tá discutindo... Não, mas... O Dudu chega, ele muda o Palmeiras. E o Fred foi de bicicleta de volta pro Fluminense. Mas tudo bem, gente. O Dudu ganhou mais. Mas o Fred saiu, voltou, saiu, voltou. É, o Dudu porque o time ajudou a ganhar mais. Não, tudo bem, mas ele sendo peça bem estudante. O Fred, a gente tem que colocar que o Fred é fundamental num outro título do Fluminense que não é acreditado. Que é o não-rebaixamento. Que é o não-rebaixamento em 2009, que o mantém na série apaguei em 2010, né? É, mas tem o outro também que cai, mas aí cai que é uma confusão naquele tabu também. Eu até falei do Cruzeiro. Mas vamos agilizar o processo aí. Eu acho que o Dudu vai entrar aí. Tá, mas antes, Dudu, o Neymar tem que entrar aí. Não, pode... Talvez entre mesmo. O da Alessandra acho que vai entrar aí também. Não sei, hein? São cinco aqui, tá? Já põe o Neymar aí pra ir andando. Eu botaria Neymar, Fábio e Fred. Ainda tem. Neymar, Fábio, Fred e Dallet? Dallet também. Porque é século XXI, né, cara? Eu acho que a gente tá se contradizendo no argumento. Porque se a gente usou como argumento a história do clube, na história do Fluminense, o Fred está à frente do Dudu na história do Palmeiras. Como você acha isso? Não, o Mauro também acha. Mas eu acho. Mas é difícil, porque se compara os clubes diferentes, aí eu acho difícil esse argumento ser tão basilar, perempitório. Isso é o que você falou. Não, não, não. Você sabe quando que é a virada de chave do Palmeiras? O partilho do Dudu. É um chapéu duplo, o Dudu chega. E tudo que ele ganha, tal. Ele tem vários nomes que ele vai ser maior. Só não ganhou o Mundial, cara. Eu não tô debatendo sobre isso, gente. Eu tô usando o que foi falado aqui pra discutir o tema. Se um cara é maior na história do clube, imagina no século. Tá bom, então o que você põe aí agora? Eu boto o Dudu. Agora? É, e o D'Alessandro também. E o Fábio não? Porque o D'Alessandro não falou. Aí eu não sei se vai sobrar aí. Eu acho que o Fábio vai entrar aí também. Então o D'Alessandro é outro aí. O D'Alessandro tem o Fernandão, o Inter tem momentos pré-D'Alessandro muito gigantescos. O Fernandão é muito gigante. Tem o Fernandão, o Fernandão tem um estátua. Eu boto o D'Alessandro porque tem o Fernandão e vai ter uma, tem meio outra coisa que eu trabalhando aí, muito legal. Meu Deus do céu, mas também eles, eles, eles... Gente, o Dudu vai ter que entrar aí, não tem muito bom de correr, gente. Então põe o Fábio... O Fernandão também. Não faz diferença aqui a ordem, Fábio e Dudu. Não sei se eu não vou pôr o Dudu agora. O Dudu ainda não conseguiu colocar. Eu boto o D'Alessandro antes. Mas o D'Alessandro já tá lá. O D'Alessandro já tá lá. Todo mundo bota o Fábio? Fábio sim. Então o Fábio vai entrar aí. Quais que sobraram? Aí tem um aí que vocês têm que botar. Pra depois a gente botar 3, 4, 5 e 1. Qual que tem que sobrar? O que sobrou aí? O Neymar já tá também. Fred, Dudu, Gabigol, Cássio e Rogério Senna. Eu boto o Fred. Por isso que eu falei. E adoraram o Fred no Palmeiras desde 2003. Eu boto o Fred. Cara, é Fred. É Fred. Os dois são de Fred. Então o maior ídolo da história do clube tá ficando atrás no século de outro cara que não é o maior ídolo da história do clube. É Fred. É Fred. Mas eu queria que vocês argumentassem. Sério, pra mim não é o maior ídolo da história do clube. Mas é o... Aliás, ele não é nem o maior central avanço do clube que tem o Valder. Não, mas aí não é a questão de ser o maior. Mas também pra mim pesa. O Fred é maravilhoso. E tem o Cano agora pedindo passagem também. Claro que... Ah, o Cano tem... Sim, é o tempo que tem o Cano no Fluminense, pô. E olha o que ele já ganhou também. Bom, eles já decidiram que é o Fred muito revoltante para o Grupo Formiga. Na parede ou por fora da parede? Por fora da parede que inclusive ficou muito bonito. Porque se for pelo argumento de pedir passagem, tem uma galera aí no Palmeiras pedindo passagem também. Gustavo Gomes, uma boa parte de jogador. Ele continua lá e continua ganhando. Ele continua lá e continua ganhando. Agora podemos colocar o Dudu. O Fred tava na final da Libertadores quase desmaiando. Isso aumenta a violatria. O Dudo é maravilhoso também. E o Dudu também. Quase desmaiando. Tá, bota então agora o Dudu. Dudu. Tá bom. Aí agora vamos ver qual é a ordem do negócio aqui. Qual que é aí? Gabigol, Cássio e Rogério. Aqui, engraçado, pra mim agora tá um pouco mais fácil. É, também acho que agora... Primeiro os companheiros. Mas não é o maior da história do Corinthians? Então. O Cássio pra muita gente... Quem disse que é o maior... O Gabigol é o maior da história do Flamengo? Não, mas não dá porque tem Zico, né, cara? Mas ele não é o maior da história do Corinthians? Quem não é? O Cássio. O Cássio é o maior do Flamengo. Pra muita gente é. Pra muita gente é. Pra muita gente é o maior da história do Flamengo. Pra muita gente é o Neto, o Marcelinho. Sim, mas pra muita gente é o Cássio. Pra muita gente é o Cássio. E tem uma geração inteira que deve achar que é o Gabigol, hein? Sim, que não viu Zico. Mas é, é o maior? Não sabe. Quem? O Gabigol? Não, do mesmo jeito que eu não acho que é o Cássio. Ó, você falou em qual jogador do Corinthians aí? Marcelinho? Neto, Marcelinho, Sócrates. Só quero dizer a você que o PÃO! Todo dia fala que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Um aí é chamar de príncipe, né? Só tá abaixo do rei, né? Enfim, eu voto o Cássio. Pra eu entender pra você, o Gabigol é o maior ídolo do século. Não, é não. Não é? Pra mim, agora, é Gabriel Barbosa. É Gabriel Barbosa. Eu também vou de... Cara, o cara é tatuado nas pessoas. O cara é só ser abaixo. O cara está tatuado nas pessoas. O Cássio também está tatuado em várias pessoas. E é gigante quanto é o tamanho. E o Gabigol é mais bonitinho que o Cássio. É a prova maior de amor você tatuar o Gabigol do que o Cássio. E o que? Vai, Mora, contigo aí. O Corinthians teve um time máximo no final dos anos 90. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. Ó, tem uma tatuagem na redação do Cássio. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. O Flamengo vivia em Draga há décadas. Amigo, o homem ganhou Mundial. Tá bom. O homem ganhou Libertadores. Mundial o Corinthians já tinha. O homem ganhou a Copa do Brasil. Vai ganhar roupa. Tá bom. Tô só falando uma parada que, em termos de proporção... Assim, o Cássio entra na discussão dos maiores dias da história do Cássio. Sem dúvida. O Gabigol também. Não entra porque tem outro que é diferente. Não, não, não. Tô falando de toda a história. Do clube que teve Leônidas, que teve Domingos da Guia, que teve Zizinho... Em 2012, você acha que na campanha da Libertadores, quem foi mais ídolo, o Tite ou o Cássio? Mais ídolo? Isso. Nenhum dos dois. O Paulinho também foi o Paulo. Eu só fiz a pergunta entre os dois. Mas tem um terceiro. Mas não me interessa quem é o terceiro. Não me interessa. Claro que é o Diego Souza. É óbvio que é o Diego Souza. Que é coisa do Cássio. É óbvio que é coisa do Cássio. O Cássio fez o que fez com o Diego Souza. Que é a coisa do Cássio. O Cássio fez o que fez com o Diego Souza. O Cássio fez o que fez com o Diego Souza. Eu acho que tem muito... Tem o Tite, tem o Paulinho e tem muito o Cássio. Caraca, velho. A pergunta é simples. A defesa do Cássio. Pra você, é o Tite ou... Paulinho. Eu não perguntei o Paulinho. Eu perguntei o Tite ou o Cássio. Cássio. Não aceita a terceira. Você acha que foi o Cássio? Só pela defesa. E do Flamengo 2019, Jorge Jesus ou Gabriel? Jorge Jesus. Bruno Henrique. O teu grau de provocação pra falar, só pra... Mas é interessante... Sem acreditar no Gabriel. O que fala é piada, né? Olha os três nomes que a gente tá chegando aqui. E dois, tem essa coisa. O Gabigol fica ou não fica, o Cássio fica ou não fica. É isso. Você vê como a vida é complicada. Mas enfim, isso... Se não fosse o João Jesus, o Flamengo não tinha chegado lá. Se não fosse o Cássio naquele lance, tinha saído pro Vasco. Eu vou botar no Gabigol por um argumento beócio da minha parte. O Gabigol não se discute, que é o melhor do clube, porque tem o Zico. Mas o Cássio se discute embora. Tem a Sócrates, tem a Marçalho Carioca, tem a Luizinho, tem a Rivelino. Não vai nem falar o Neto, mas é no século. É, é isso. Não, mas eu tô falando da história. Não é de novo, eu já falei. Eu tô usando o século pra usar o Cássio. Mas aí tu... Eu concordo contigo. Eu acho que tá justo o teu voto. Só que ele se contradiz no Fred e Dudu. Então a mesma coisa que tu falou pro Gabigol, pra botar o Gabigol aí e votar no Cássio na frente, você desfez entre Dudu e Fred. A mesma coisa. Porque o Fred discute-se sobre o maior. O Dudu claramente não é o maior ídolo da história do Palmeiras. Agora o Fred se discute. O Paulo Nunes acha, então assim... Pô, eu conheço. Tá, então tá bom. Não, eu vou brigar por causa disso. Não, você briga com você mesmo, cara. O seu espelho tá rachado que você briga com ele, pô. Ele faz polêmicas e ele briga com ele mesmo. Então é o seguinte, como o Gabriel não se discute a segunda posição e o Cássio se discute a primeira, eu vou de... Já não sei mais do que eu vou também, cara. Ah, tu não sabe se tu vai de Cássio. De... Eu não sei de Cássio e o Gabigol. Não, não. De Gabigol tu já foi. Não, ainda não sei se é Cássio e o Gabigol mesmo. Mas vai, pronto. Ah, a produção decidiu por ele, no caso. É, exato. Fica. Eu não consigo, a cada momento, eu pensei bem diferente. Não, ele não falou. Quer mudar, Mauro Beto? Não, não. Fica assim do jeito que tá. Pode mudar ainda. Fica do jeito que tá. Resolve, senão ele vai se conhece. Não, tanto que eu vou deixar os dois goleiros aí. Porque chupa, goleiros são sempre maravilhosos. E aí, o voto de novo... Às vezes acontece na prateleira. O voto é o mais fácil. O voto final. É. Eu só ia dizer que eu acho muito louco que o Corinthians tem enfrentado o Santos do Neymar naquela Libertadores. E o jogo emblemático tenha sido contra o Vasco. É porque o primeiro jogo... É muito louco, né? Porque o primeiro jogo, né? Eu vou contar um de bastidor pra você. O primeiro jogo na Vila, o Sheik faz um golaço. Maravilhoso. O Corinthians ganha 1x0. O Corinthians era muito melhor que o Santos. Misteriosamente apagaram-se os refletores da Vila Belmiro. Eu tenho uma pergunta aqui. Refrescou e acabou 1x0. Eu queria saber uma dúvida aqui. Entendeu? Eu despeguei, né? Se no lugar do Dudu, injustamente, fosse o Marcos ali, ele ia estar aonde? Só pra eu saber. Se fosse o Marcos? Como século. Então, o século do Marcos, ele é campeão do mundo e tal. Ele é rebaixado, mas ele tá machucado, continua rebaixado e tal. Ele continua ali e tal. O Marcos ia estar mais pra cima do Dudu. Mais pra cima que o Dudu? O Marcos? Se não houvesse o Dudu? Não. Aí, se fosse no lugar do Dudu, fosse o Marcos, onde é que ele ia estar? Então, pra mim, ele estaria mais pra cima do Dudu, porque o Marcos é o maior do Dudu. Não, não seria. Se o Rogério seria, porque o século do Rogério Senna foi o melhor do Dudu. Então, o Marcos ia estar na frente do Gabigol no século? Ia estar junto com o Gabigol, talvez atrás. É que o Marcos, o Marcos também, o Gabigol acabou sendo, estar sendo o segundo melhor da história do Palmeiras. Mas o século do Dudu não é melhor que o do Marcos? Não, sim. Não, eu tô falando, não houvesse o Dudu na vida. Ah, não, se ele não tivesse jogado no Palmeiras. Mas aí, no século, o Gustavo Gomes tá na frente, o Veiga tá na frente. Gente, essa galera toda tá na frente, tá, não? Do Marcos? É, é que o Marcos pegou os times desesperados, mas você carrega um pacote, né? O cara jogou na segunda divisão, né? Foi o segundo, aquele jogo em 2002, na própria segunda divisão. Desenou muito, e é o Marcos, né, cara? Bom, então vamos lá. Qual o maior ídolo de um clube brasileiro no século? 0-1, é o 0-1. Ele é o maior ídolo, praticamente, quase que indiscutivo do clube dele. É o 0-1. É o Rogério Senna. 0-1. Muito bem. E o auge dele é nesse século. Eu tenho dúvida, é o Rogério ou o Telê? Porque... Existe essa discussão, não existe? Não existe, mas não. Não existe mais? Eu conheço gente que fica na dúvida entre Telê e Muricy. Rogério Senna ou Telê, produção. Aí é um absurdo. Você que é São Paulino. Telê e Muricy, quem discute, pergunta o Muricy. Embora o Muricy goste do Minelli. Entendi. Mais. Eu acho que o Rogério só discute com um ídolo, dois ídolos só na história dos clubes. O Rogério só discute com Renato e Zico. Zico, eu também acho. Só. Tchau.